A Lohana, que faz parte da coordenação do evento, lembra das inúmeras vezes que foi vítima de preconceito por ser transexual. Situações ocorridas por meio das redes sociais, como também nas tentativas de ser inserida no mercado de trabalho. Eu sou jornalista e o que eu mais venho sofrendo é no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o mercado de trabalho para pessoas transexuais, infelizmente no Brasil, e o Maranhão não é diferente do resto do país, é justamente por conta disso. A gente não consegue ingressar no mercado de trabalho formal por conta do preconceito, propriamente dito, da transfobia, diga-se de passagem, e também pela falta de capacitação de profissionais na área. A programação da 16ª Semana do Orgulho LGBT+, de São Luís, segue até o próximo domingo com a realização da tradicional parada. As atividades contam com mesas de discussões, exposições, apresentações de filmes e palestras, como a deste sociólogo, que propôs mudanças no que se refere ao atual modelo de reivindicar direitos, políticas públicas e respeito. É preciso entender que existem políticas e a gente precisa lutar para que elas sejam realmente concretizadas e efetivadas no seu dia a dia, mas é preciso muita luta, é preciso continuar nesses movimentos, nessa resistência, para garantir a nossa visibilidade, a nossa transição, a nossa passibilidade. Entre os temas debatidos na semana, destaque para a violência sofrida pela comunidade LGBT+. Em 2018, ocorreram 14 mortes por LGBTfobia no Maranhão. Só nos cinco primeiros meses desse ano, foram nove crimes do tipo. O corpo de um LGBT é um corpo que é muito fragilizado pela sociedade. Então, quando você vê uma morte de um LGBT, é por esfaqueamento, é por paulada, é morte na rua, é uma falta de dignidade que as pessoas têm com a própria população LGBT. Então, esse momento é um momento de fortalecimento dos movimentos sociais, é um momento que a gente discute com o Estado, que a gente está aqui, que a gente existe, que a gente precisa de políticas públicas.